Oi, oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-óculos com acabamento em viés e também tem o zíper. É uma peça bem rapidinha de fazer, assim como é necessário no vídeo anterior, dá pra você produz vários no único dia, e eu tenho certeza que suas clientes vão amar. Vamos pra aula? Pra gente fazer então nosso porta-óculos, a gente vai precisar de um zíper medindo aproximadamente 45 cm, um cursor e também um viés pronto. Pro corpo do nosso porta-óculos você vai precisar de um tecido que vai medir 21 por 22. Eu estruturei ele na manta R2, então tem a parte externa, a manta e o forro, formando esse sanduíche aí que vocês conseguem ver. Então eu vou vim com o molde, que tá disponível pra download aqui embaixo no box de informações. Vou imprimir, cortar e aí você vai posicionar em cima do tecido, desse retângulo, riscar toda a borda, virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Então a gente já vai ter os dois lados no único tecido. Riscou bonitinho? Aí você leva pra máquina e faz a costura de segurança em cima desse risco. Pra depois você vir recortando e ficar somente o corpo dele. E agora você vem com essa tesoura, toma muito cuidado pra cortar em volta da costura, mas não pode cortar em cima da costura, hein? Senão vai dar tudo errado. Prontinho, e ficou desse jeito. Então agora a gente vai fazer o que? Colocar o nosso zíper. Então eu tô usando o zíper de metro. E aí eu vou dobrar ele ao meio pra achar o meio dele. Faço um piquezinho em cima e embaixo. Pra ficar mais fácil da gente posicionar na nossa peça. Então eu faço a mesma coisa na peça, encontrando o meio dela em cima e embaixo. Dobra ao meio. Você pode fazer um piquezinho com a tesoura, como eu tô fazendo. Ou então marcar com um giz ou com a caneta que apaga com o calor do ferro. Fez isso em cima e embaixo. E agora a gente só vai prender o nosso zíper, posicionando ele. Então, no meio, junto com o piquezinho que a gente fez. Você pode usar o clips, pode usar a agulhinha. Enfim, o que você tiver acostumado. A gente vai virar a nossa peça, o forro olhando pra você. E o zíper, o direito dele, que é o que tem o dentinho, virado também pra cima. Então, ele vai ficar desse jeitinho aí, ó. Posicionei o meio bem bonitinho e o dentinho tá sempre olhando pra mim, tá? Agora eu vou colocar o alfinete de toda a borda. Pro zíper não sair andando e ficar mais fácil na hora da gente passar a costurinha de segurança. Esse espaço vai ficar sobrando mesmo. Eu fiz isso de um lado, vou passar a costurinha de segurança em toda a volta, pra depois eu vim com o viés e fazer o acabamento. Vou fazer isso na parte de cima e na parte de baixo também. Costurei o zíper, até usei aqui, ó, uma linha branca pra vocês visualizarem. Então, costurei na borda. E ele, o zíper tá virado, né, no forro. Dentinho sempre olhando pra gente. Na parte de trás, ó, o zíper não aparece, tá? Então, agora eu vou pegar o meu viés pronto, que é bem mais fácil, mas você pode usar o de tecido também, se você quiser, tá? E eu vou colocar ele exatamente do mesmo jeito que a gente fez com o zíper. Então, com o forro também olhando pra gente, colocando na beiradinha. E onde tem essa dobra do viés, é onde eu vou passar a minha costura. Então, com bastante cuidado em toda a volta. Tenha paciência na máquina pra fazer as curvas bem bonitinho e arrumadinho. Se você quiser, pode prender com o alfinete antes, pra facilitar. E agora é só levar pra máquina. Costurei todo o viés, olha só. Então, bem naquela dobrinha. E agora eu vou colocar o viés pra trás, pra gente rebater ele. E já estamos quase finalizando a nossa peça. Então, joga todo o viés pra parte externa. E aí, você vai dobrando pra cobrir aquela costurinha que você fez. Que ficou do lado avesso, né? Então, coloca ele bem rente e vai passar uma costurinha rebatendo toda a borda do viés. Toma cuidado pra fazer isso nas beiradinhas. E aí, depois que você fizer, ele vai ficar desse jeitinho, ó. Então, tanto a parte externa quanto a parte de dentro tá com acabamento. E agora a gente vai colocar o nosso cursor. Dobra no meio ali, onde tem aquela caixinha de leite. E prende com o clips. Que eu acho que fica mais fácil pra você colocar o cursor e ficar alinhadinho, tá? Coloca o cursor, eu passo duas vezes, né? Passo uma vez, depois passo outra e deixo ela ali no meio. E aí, eu abro com muito cuidado pra esse zíper não abrir até o final. E viro pro lado do forro, pra gente poder fazer o acabamento da nossa peça. Então, ó. Toma cuidado pra esse zíper não abrir. Senão, vai te dar mais trabalho na hora de fechar. Desvirou, com muito cuidado e atenção. Ajeita o zíper pra parte de dentro. E aí, você vai abrir essa caixinha de leite. Bom, posicionando o zíper aí dentro e vai passar uma costurinha de segurança. Ajeita os cantinhos bem certinho. E aí, você passa uma costurinha. E depois você refila esse zíper. Faz isso dos dois lados. Então, passando uma costurinha e corta o excesso do zíper, tá? Tanto de um lado do outro. E pra fazer o acabamento, você também vai usar o viés. Então, já fiz aí, ó. Coloquei o viés, rebati ele. Ficou desse jeito. Agora, é só virar a peça pro lado externo. E nosso porta-óculos está pronto. Ajeita bem. Vamos ver se o zíper tá passando bonitinho. E esse é o nosso porta-óculos. E esse foi o resultado final da nossa peça. Mais um modelinho de porta-óculos aqui no canal. Se você ainda não viu os outros, vou deixar aqui no bloco de informações pra você conhecer os outros modelos. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixa aqui nos comentários sugestões de peças pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!